Art Linux Só que não Só que quase Só que não Só que quase Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vindo a esse vídeo Hoje eu vou compartilhar aqui um sistema operacional Que é um Art Linux Ó Quase puro, ou puro Quase puro, ou é puro Então, beleza Vou compartilhar aqui um sistema operacional Faz uma semana que eu estou utilizando É um Art Linux, porém com uma Um instalador Seria isso aqui o sistema Vou mostrar aqui o site Eu não sei se alguém me recomendou, se alguém me recomendou Agradeço, eu não lembro agora Porque nesse sistema aqui Não tinha nada anotado Então se alguém me recomendou Esse sistema eu agradeço, tá bom? Aqui é o site dele O nome dele é Arca Linux Gai Gui Gai É, não sei como pronuncio aqui É, o G E refere-se a interface gráfica Então, esse aqui é um Sistema Eu não sei de quando que foi aí Quando começou a ser distribuído Se foi no ano de 2022 Ou um pouco antes Né, mas ele É um sistema É um sistema É um Art Linux Mas ele, a diferença é que ele vem com um instalador E ele fornece diversas versões aqui Para a pessoa escolher Ele tem a versão com o KDE Plasma, Gnome, XFCE O Cinnamon E o Gerenciador de Janelas O i3 Mas, cada um deles também Tem a, então, tem a Versão Padrão, a versão Simples dele Padrão E tem uma versão Com o tema Então, de cada Interface gráfica Ainda ele fornece Duas versões Uma com o tema E a outra normal Aqui eu instalei aqui E a com o tema Qual é a diferença? Apenas o que? Traz uns papéis de parede Que talvez seja Isso a diferença Tá certo? Ou então vem com o tema Do Art Linux É isso Eu não usei a versão A versão padrão Essa aqui ó O que eu estou utilizando É essa versão aqui Vamos usar o nome aqui Art Linux GUI Plasma 2022 Julio Arquitetura 64bit Tá? Então É essa versão Que eu estou utilizando E o Aqui Já que você abre A página do sistema Do Arca Linux Tem um vídeo aqui No Youtube A pessoa A pessoa que Distribui esse Sistema Anunciando Que parou Não vai mais Parou o projeto Então mal começou E já parou Pelo que eu entendi Houve alguma discordância Entre o pessoal Do Art Linux E ele aqui Né? Então é isso Eu não sei o certo Qual que foi o problema E Agora Pelo que eu vi Também ele está trabalhando Num outro sistema operacional Que também é baseado É baseado No Art Linux Reborn OS Né? No entanto Tá aqui ainda Estão disponíveis As imagens De instalação Para você instalar Então como é bem recente Você pode pegar e instalar Aqui eu achei bem fácil Apesar que Também eu Vi algo aí A respeito do Art Linux Que ele também está vindo Com o instalador Né? Não tem mais que fazer Aquele processo De instalar do zero Que é um processo Um pouco mais Demorado Ah Vou ter que dar um pause Aqui Ah Tinha gente chorando Aqui Mas Mas isso aí né Tem gente que chora Né? E já parou de chorar Agora Então é isso Praticamente Sistema bacana Eu já peguei diversas versões De Art Linux Aí derivados Alguns vem meio bugados Vem dar uns paus aí Esse aqui não Belezura Pelo menos essa versão Que eu usei aqui E aqui Na DistroWatch Eu peguei aqui Sobre o Art Linux mesmo Não Do Alca O Alca Então aqui fala um pouco Da distribuição Que é uma distribuição Linux Independente Origem Canadá Arquitetura 64bit Tem gente passando bagunça aqui Ah Aqui as interfaces gráficas Área de trabalho Servidor Popularidade dele Nos últimos Seis meses Sextagésimo primeiro Na última semana Sextagésimo segundo aí Então Até que não tá posição tão Assim por ser Art Linux Eu achei que estaria Em uma posição Melhor né E aqui tem algumas reviews Sobre o sistema Tem mais de 400 reviews Dos usuários E a nota Média dele É 9.4 Uma nota alta Aqui E o pessoal falando um pouco Dele aqui Ahm Tem 3 reviews Aqui né As 3 reviews As 3 últimas reviews Aqui O pessoal tá dando nota 10 Pro sistema Então o sistema É muito bem concentrado Fala aqui Dos pontos Dos pros Dos contras Aqui também ele fala Dos pros Dos contras O que que é Um dos contras Aqui é Que não é pra usuários novatos Mas Se você não tem tempo Pra configuração Não é pra você Não é recomendado Pra iniciante Ahm Porém tem um lado legal aí Que você vai aprender Bastante coisa Ahm Instalando o Art Linux Ahm Eu por exemplo Eu já uso Linux aí Faz um bom tempo Mas Tem muita coisa que eu não sei Porque eu costumo Utilizar com interface gráfica Ahm Se você prefere usar Que aprender mesmo Pra valer Ahm Acho que isso aqui Seria um bom sistema Né Quem tem Vontade de aprender Usar Mais profundamente O sistema Porém você pode usar Também Não precisa ser Tão profundo o conhecimento Aqui pra usar Esse sistema Né No final dele mesmo Que é um pouco mais demorado Um pouco mais difícil Mas Não é Dos mais difíceis Também Tem um Sistema aí Que chama-se Gentoo Linux Aquele lá Nunca tentei instalar Mas dizem que é um Mais difícil E Também Bem mais demorado Chega a demorar Mais de um dia Pra fazer a instalação Porque ele compila O sistema Então é demorado o processo Dependendo Do seu hardware Tá Então é isso Sistema bacana Eu instalei aí Não vem como Ele vem bem Enxuto Tirei um print Aqui do sistema Ó Quando eu instalei Ele Cargou 6 Ó Quantidade de pacotes 1078 pacotes Agora eu tô com 1020 pacotes 1120 pacotes 1119 Aí eu instalei Alguns flatpacks Então Ó Consumo de memória Dele Inicial 970Mb Interface gráfica Que eu instalei aqui Com KDE E Depois disso Tive que instalar Uns programas Aqui né O repositório do AUR Não veio ativo Tive que ativar Mas não tive Eu Não tive muita dificuldade Agora Se eu pegar pra instalar de novo Eu não vou ter dificuldade Porque eu aprendi aí Como instalar De uma maneira mais fácil Eu tinha alguns problemas aí Pra instalar esse tipo O repositório da comunidade Do AUR É Instalei impressora Também foi tranquilo Mas Algumas E alguns outros programas Teve um programa Que eu instalei aqui Algumas versões Do 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 Não funciona muito bem Esse Programa de clima-tempo Que é o My Weather Indicator Não sei porque Tá dando problema Já funcionou Já Em versões Do ART Agora não tá Ele instala Mas não tá funcionando Não sei numa gera Como é que tá Como eu instalei Com a interface gráfica Do KDE Então ele veio com o Discover O gerenciador de programas Mas eu Eu instalei a maioria dos programas Pelo terminal Que eu acho bem fácil Não é Tranquilo Tá Mas tá aí Tá disponível também O Nessa interface Que é o Discover Se você instalar com o Gnome Provavelmente vai vir Com o Gnome Software Ou outro A interface aí Vai vir com o Gerenciador de programas Respectivo Né E Boa Não tive nenhum bug Sistema super rápido O gerenciador de pacotes dele É rápido pra caramba Em relação a outros aí Como por exemplo Do Dagger Ele é bem mais rápido Pra instalar programas Não sei o que acontece aqui Que dá uma diferença Grande Na velocidade Abri um terminal Aqui Deixa eu ver A única coisa que eu não gostei muito É o tamanho da fonte Do terminal É grande Apesar que dá pra eu diminuir aqui Mas toda vez que eu reinicio Fecho e abro novamente Ele volta o tamanho Mas Não é isso só Só o tamanho da fonte Aqui Tá um sistema super rápido Né Acho que um O arte mais Um dos artes mais Puro que eu usei Eu não usei o puro 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 Aquele que você instala Aquela versão que você baixa diretamente Do site do ArtLimus Então Nunca instalei aquela versão Mas acho que Então essa aqui Essa aqui é alguma outra Que eu instalei Que é uma das versões mais Se você quer usar o ArtLimus Assim mais Original possível Mais puro possível E não quer instalar o ArtLimus Diretamente lá pelo site Esse aqui é bem fácil E eu acho que vai ser Nesse Vai ser Uma versão bem Semelhante ao ArtLimus Original Então Então é isso Compartilhando aí Sistema gostoso de usar Não teve Muitas dificuldades Então eu instalei o repositório Do comunidade do AUR Não é muito recomendado Tem gente que fala mal Tem gente que fala pra você Correr dele Eu Instalei alguns programas aí Eu prefiro Sempre que vou instalar programas Eu dou preferência Os pacotes do Pacman Que são as fontes Os programas do repositório oficial Do Majar Mas tem algum programinha Pode ser que tenha algum programa Um programa ou outro Que precisa Que não tenha no repositório Aí você encontra Nesse repositório aqui Teve alguns problemas Mas ele mostra alguns erros Aqui nos pacotes Na hora de instalar pacote Na hora de atualizar aqui O O sistema A Da Repositório do AUR Agora apareceu Umas atualizações aqui Vou atualizar aqui É Tá atualizando Mas ele tá dando um erro De alguns pacotes aí Que não tá querendo atualizar Não sei Não sei o que que houve Mas isso daí Não tá interferindo em nada No meu sistema Os programas estão instalando Não precisei remover Nenhum programa Só a questão que ele fica aparecendo Esse Esse erro aqui Do sistema Eu gosto bastante Do Debian E seus derivados Eu acho Legal Mas esse aqui é legal também Eu já tive muitos problemas Com alguns Sistemas Baseados No Arch Linux Mas eu também já tive alguns No Debian Acho que o que eu tive mais problema foi Foram No gerenciador de pacotes Dos derivados Do Arch Isso que fica meio Fica um pouco com o pé atrás né Mas é muito bom É um excelente Gerenciador de pacotes É que as vezes Dá uns bugs estranhos aí Aí Geralmente também Alguns derivados do Arch Linux Quando você vai fazer a primeira Você faz a instalação Vai fazer a primeira atualização As vezes Ele bloqueia também E nesse sistema aqui Não bloqueou Mas as vezes Ele bloqueia E você precisa Ele dá conflito com alguns pacotes E por esse motivo Ele não atualiza E aí Você tem que É Fazer algumas Tem até um vídeo aqui no canal Mostrando como faz isso Eu não me lembro agora Mas Ajuda Você a desbloquear E aí Tirar esses conflitos Com os pacotes Aí depende do sistema Depende o Depende do O derivado aí Que você está usando Pode vir com um conflito Diferente Aqui ele está falando Que deu uma falha Será que Não vai mais? Sei lá o que aconteceu aqui Ah então Pois é né Olha lá Ele dá esse erro aqui Ele até atualizou Mas tem esses pacotes Que está dando Ele fala que está Faltando aqui Aí você procura Para instalar Eu não procurei né Mas tem alguns Que eu já procurei Para instalar E ele fala que não existe Não sei o que acontece aqui Mas se eu for lá No Pacman Pacman Vou atualizar aqui Vamos ver Ah Ele não dá esse erro Só pela Servidor aqui do Do AUR Que está dando esse erro Certo Vem mais De boa Então é um sistema Que eu utilizei Gostei de utilizar Mas se você quiser Com outras interfaces Tem outras Interfaces disponíveis Talvez Que eles funcionem melhor Do que essa aqui Que é o KDE Tá legal Uma excelente semana A todos nós E mais um sistema Bacana Gostei Olha Essa aqui é a imagem de instalação Ela tem 2GB e pouco Então o site Apesar de ter descontinuado O site continua no ar Já está disponível aí As imagens de instalação Recomendo o sistema Gostei de utilizar aqui Valeu Excelente semana a todos nós Até uma próxima Tchau Tchau